Música Então nós vamos iniciar aqui ó, fazendo a nossa laçadinha aqui inicial, pego o fio, faço assim, fiz um X. Venho aqui ó, com a minha agulha aqui por baixo, dou uma laçadinha no fio e passo por dentro da nossa argolinha, faço mais uma corrente, aperto, fiquei aqui com o meu círculo. Se vocês tiverem dificuldade em fazer desse modo, pode estar fazendo com seis correntes. Vou fazer ó, uma, duas, três correntes, mais uma de separação, dou a laçada e aqui dentro dessa argolinha eu faço um ponto alto. Uma corrente, laçada, novamente ó, um ponto alto. Uma corrente, vou diminuir aqui um pouquinho o meu círculo, tá? Pego aqui a pontinha e dou uma puxadinha. Dou a laçada na agulha, passo minha agulha dentro do círculo, saio lá do outro lado, pego o fio, puxei. Puxo dois, laçada, puxo dois. Uma corrente, laçada, passo a agulha por dentro do nosso círculo, puxo dois, puxo dois. Nós vamos fazer aqui um total de doze pontos altos separado por uma corrente. Novamente, ó. Novamente, corrente, ponto alto. Corrente, ponto alto. Vou ver aqui quantos pontos nós já temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Faço uma corrente, pego aqui o meu fio, ó, e vou fechar o meu círculo. Puxei. Depois nós vamos arrematar. Vou contar uma, duas, na terceira corrente, coloco a agulha, saio lá do outro lado, ó. Passo aqui por dentro da correntinha, dou uma laçadinha e puxo o meu fio, ó, passando pela nossa argolinha aqui. Fiz um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes, dou a laçada, no mesmo lugar onde nós iniciamos, vou fazer, ó, um ponto. Fiquei com dois. Faço uma corrente, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto aqui, ó. Dois pontos altos sobre o ponto de base. Faço uma corrente, venho para o próximo ponto, faço ponto alto. Uma corrente, dois pontos altos sobre o ponto de base. Essa carreira vai ser trabalhada toda desse modo, tá bom? Sobre o ponto da base, vocês vão fazer dois pontos altos. Fiz aqui, ó, o último grupinho de dois pontos altos, vou contar uma, duas, na terceira corrente, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes, dou a laçada, faço, ó, ponto alto. Sobre o último ponto, nós vamos fazer outro ponto alto. Uma corrente, venho para o próximo grupinho de pontos altos, vou fazer o primeiro. No segundo, eu faço dois pontos. Uma corrente, faço o primeiro ponto, um ponto só. No próximo ponto, vou fazer dois pontos altos sobre o ponto de base, tá? Primeiro, aqui nós temos dois, aqui nós temos três. Então, os aumentos vão ser sempre no último ponto, tá? Então, todas as carreiras, nós vamos fazer um aumento, dois pontos altos sobre o ponto de base, no último ponto. Então, nós vamos trabalhar essa carreira desse modo, três pontos altos, tá? E o aumento sempre no último. Fiz aqui, ó, o último grupinho, uma correntinha, vou contar uma, duas, na terceira corrente, coloco a agulha, ó, faço ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes, faço aqui, ó, ponto alto no próximo ponto. Cheguei no último ponto alto, onde nós vamos trabalhar dois pontos altos sobre esse ponto. Uma corrente, venho para o próximo grupo, faço o primeiro, faço o segundo ponto, no terceiro ponto, faço dois pontos sobre o ponto de base. Uma corrente, faço o primeiro, o segundo ponto, e no terceiro faço dois sobre o ponto da base. Olha como ficou, o aumento sempre no último ponto. Essa carreira vai ser trabalhada desse modo. Cheguei aqui, ó, no final da nossa carreira, vou vir aqui na terceira corrente, fechar com ponto baixíssimo. Faço três correntes, uma, duas, três, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no nosso último ponto alto. Cheguei aqui no último ponto, nós vamos fazer dois pontos sobre o ponto de base, tá? Sempre desse modo. Uma corrente, ponto alto, ponto alto, ponto alto, cheguei no último ponto, vou fazer dois pontos altos. Então, essa carreira vai ser trabalhada desse modo. Nós vamos trabalhar um total de nove voltas, tá? Sempre do mesmo modo que eu expliquei pra vocês, o aumento sempre no último ponto da carreira anterior. Vou fazer as nove voltas e já volto. Cheguei aqui, ó, fiz as minhas carreiras, nós vamos ficar aqui, ó, com um total de nove pontos, tá? E assim, para esse trabalho dar certo, vocês vão ter que trabalhar carreiras ímpares, aí dá certinho. Então, aqui nós temos nove carreiras. Pra vocês conseguirem fazer suplar e se quiserem fazer maior, sempre fazendo carreiras ímpares. Cheguei aqui, ó, vou fechar na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes, uma de separação, dou a laçada, pulo de base no próximo, faço ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo de base no próximo, ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo de base no próximo, ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo de base no próximo, ponto alto. Fiz aqui, ó, meus pontos, vou fazer uma corrente, pulo meu espacinho e vou para o próximo bloquinho de nove pontos. Um ponto, uma corrente, laçada, pulo de base, venho para o próximo e faço ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo um, venho para o próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo de base, venho para o próximo e faço ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo um, venho para o próximo e faço ponto alto. Então, essa carreira vai ser trabalhada desse modo. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, fiz uma corrente, vou contar três correntinhas. Na terceira, coloco a agulha, faço um ponto baixíssimo. Finalizei aqui, ó, vou colocar a agulha dentro desse espaço, fazer um ponto baixíssimo, vou subir três correntes. Faço mais um ponto alto aqui. Duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Duas correntes, venho aqui, ó, nesse primeiro espaço aqui e faço um ponto baixo. Duas correntes, venho para o próximo espaço e faço meu leque. Dois pontos altos, duas correntes, venho para esse espaço aqui e faço um ponto baixo. Duas correntes, venho para esse espaço aqui e faço meu leque. Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Um ponto alto, mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar essa carreira desse modo, alternando o leque com pontos baixos separados por duas correntes. Cheguei aqui, ó, vou vir na terceira corrente, vou finalizar com um ponto baixíssimo, vou caminhar sobre esses pontos com pontos baixíssimo até chegar nesse meio aqui. Cheguei aqui, vou fazer três correntes. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Outro ponto alto. Fiz um leque. Nós vamos sempre trabalhar leque sobre leque. Agora, nós vamos fazer uma, duas correntes, dou a laçada, pulo para esse leque aqui e vou fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos, mais dois pontos altos. Então, essa nossa carreira vai ser trabalhada desse modo. Cheguei aqui, ó, vou fechar aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo, vou caminhar para esse espaço aqui das correntinhas com ponto baixíssimo. Coloco a agulha, laçada, puxo, coloco a agulha, laçada, puxo. Vou subir três correntes, vou fazer agora mais cinco pontos altos. Contando com as correntinhas, vou totalizar seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no espaço e vou fazer um ponto baixo. Dou a laçada, venho para esse espaço aqui das correntinhas, onde eu tenho o meu leque e vou fazer os seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Venho para esse espaço aqui das correntinhas e faço o meu ponto baixo. Dou a laçada, venho para o espaço no meio do leque e vou fazer os meus seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho para esse espaço das correntinhas e faço o meu ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar essa carreira desse modo. Cheguei aqui, ó, na terceira corrente, vou fechar com ponto baixíssimo. Bom, meus amores, essa peça ficou medindo 43 centímetros de diâmetro, tá? Aproximadamente. Como sempre eu falo, vai depender do material utilizado, da tensão do ponto, da agulha, tá? Mais aproximadamente esse tamanho. Bom, meus amores, finalizei mais esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e sugestões, compartilhe meus vídeos, se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Pra você que já é inscrito, meu muito obrigado, deixa aquele like aí para o crescimento do canal e ativa o sininho. Beijo, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.